Como pega peixe fácil, olha aí Olha aí um piauzinho três pintas, olha que legal Já é outra espécie aqui Olha que legal Olha isso Então a pescaria é você que faz Não é uma pescaria cansativa Uma pescaria muito gostosa Ele sempre traga a sua varinha Duas belinas, deixa eu tirar aqui Que cravou aqui mesmo No alicate dele, olha Só abre a boquinha Isso Piauzinho Peixe pequeno Opa Essa vara ela tem um encaixe no meio aqui Então muito fácil Você transporta ela em duas partes Cabe dentro do carro Vai caminhonete Ninguém fica sabendo que você vai pescar Junta-se as duas partes Juntam-se as duas partes E Gira Aí não sai mais Tem muitos pescadores aí Voltando a usar a vara de bambu Certo? A tradição não para Pescar com a vara de bambu É show Várias duas belinas de brotas Essa aqui Eu assino embaixo O vento de faz Deus fez tudo bem combinado O céu A terra A lua E as estrelas O vento As nuvens A chuva As árvores Os pássaros E os bichos Aí Deus fez o homem Para viver em harmonia Com tantas belezas Vamos preservar e cuidar da natureza Esse é o desejo De Edivaldo Neves Juntamente com as duas belinas pescador Pesques Show, hein? Estamos se divertindo aqui Em Pantanal Enquanto esperamos os pacus, né? Ô garoto Vamos soltar Abre a banquinha É um novo tempo Plante uma árvore E não se esqueça Nem que ela morra Ou ela floreça Para o mundo Será um exemplo Contemplando a natureza Os bichos Os peixes Os pássaros O sol que brilha no horizonte A chuva caindo no espaço Tudo tem a mão de Deus Inspiração para os versos meus Com quem é amor Vou seguindo meus passos Outra espécie, gente A natureza já sofreu demais Juntos vamos dar as mãos Veja uma transformação Que a nossa juventude faz É tempo de preservação É tempo de preservação De paz, amor e união A natureza já sofreu demais A natureza já sofreu demais Juntos vamos dar as mãos Veja uma transformação Que a nossa juventude faz Veja uma transformação Que a nossa juventude faz Mandi! Pacu! Piau! Que beleza, hein? Show! 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 Tchau! Tchau! E aí